A gente tem esse terraço aqui maravilhoso, que eu nem sei o que é que eu olho primeiro, né? Com muitos protótipos, a maioria é protótipo, né? É, porque quando eu faço aquele formato pequeno, no papel, depois eu faço um pouco maior, que já tem aqui mais ou menos 60, 50, 60, 70 centímetros, aí já faço com o material de fato, aí já é o corte feito no aço, aí a gente estuda a dobra, se tiver a curva, é a curva, você faz todos os estudos. Para ver se está viável, totalmente viável. E a partir daqui você já faz o tamanho que é. Mas tem coisas, por exemplo, que eu nunca realizei, em formação. Essas três peças eu já fiz elas maiores, com 3 metros de altura. Eu já fiz essa com mais ou menos 3 metros, que está lá na Inglaterra, que os colecionadores compraram e foi feito lá, cortado e montado lá mesmo. E agora nós vamos fazer com 5 metros de altura para a faculdade Dom Helder Câmara.